Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Minho. Em Manchete, no seu jornal de hoje, temos a celebração dos 75 anos da Caritas de Braga que aconteceu ontem, onde o Presidente afirmou que a Associação não tem recursos para atender todos os pedidos da população migrante vulnerável. Destaque também no desporto para o Sporting Clube de Braga, que foi eliminado ontem da Liga Europa nos instantes finais do prolongamento frente ao Caravag. E por último, José Luís Carneiro, cabeça de lista do PS, tem como prioridade para Braga a modernização das escolas e também utilizar os fundos do Portugal 2030 para investimentos no distrito. Foi este o Minuto Minho de hoje, mas não se esqueça que pode encontrar muito mais num quiosco perto de si, ou online, através das nossas redes sociais e em diariodomingo.pt. Obrigada por estar desse lado e tenham um ótimo dia.